Jornal Regional 2ª edição Os preparativos para as 24 horas de cultura em Ribeirão Preto Está no ar o Jornal Regional Em Ribeirão, muita gente trabalhou hoje no Parque Permanente de Exposições Nos preparativos para a Virada Cultural Uma maratona de espetáculos de graça durante 24 horas Puxa fio daqui, arruma ali e afina a voz To show the world the power of destruction São os últimos ajustes para a virada cultural Mil pessoas trabalharam durante toda a noite de ontem Na montagem da estrutura para os shows que acontecerão No Parque Permanente de Exposições Palco bastante grande, equipamento de som e luz Proporcional às bandas e artistas que vêm se apresentar Passarão pelo palco de 16 metros bandas de heavy metal Apresentações circenses, performances e shows musicais 15 mil pessoas vão assistir 17 espetáculos E para animar toda essa multidão Um som que pode ser ouvido a cerca de 5 quilômetros de distância Durante todo o dia, profissionais testaram o som e a iluminação Cada banda tem a sua tomada Não vai explodir, não? Não, vai nada, vou tentar Fica tranquila Os shows vão até às 5 horas da manhã Para quem quiser atravessar a noite Nove barracas espalhadas pelo parque Oferecerão bebidas e alimentos Já está tudo preparado A guarda civil promete que quem participar da virada cultural Poderá se divertir sem preocupação Os guardas civis municipais, juntamente também com a Polícia Militar Estarão divididos em duplas, em patrulhas Na parte interna e na parte externa com trabalho motorizado E o primeiro show começou há pouco no Parque Permanente de Exposições De lá fala o repórter Lucas Rodrigues Lucas, como está o movimento aí? Cíntia, as pessoas estão chegando A abertura da primeira virada cultural de Verão Preto foi agora há pouco Teve a apresentação da banda Big Ben Cali Que agora é a vez da banda Vagdroid E mostra muito heavy metal Vai ter forró, o grupo forró levanta foto Os índios caiapó mostram ritmos tradicionais E na programação de hoje O último show é com o cantor Arnaldo Antunes Previsto para as onze e meia da noite A virada continua pela madrugada Com o filme do cinema do Ciccauí À meia noite E a programação nesses dois dias é variada Tem apresentações de danças, shows, peças No Teatro Municipal, no SESC Aqui no Parque Permanente de Exposições São dez cidades do estado Que realizam atividades culturais simultaneamente Amanhã tem muita música Começa o show a uma hora da madrugada No Teatro Municipal Com a cantora Vânia Lucas E a programação continua até as cinco da tarde O show de encerramento é com a banda Ira A expectativa é boa E ninguém quer dormir até amanhã A gente acompanha a apresentação da banda Vagdroid Para você uma boa noite e um ótimo fim de semana